Tem várias campanhas que estão sendo feitas para poder ajudar várias entidades. A gente escolheu uma aqui no ICL porque a gente acha que é um dos temas mais importantes, todos são importantes, mas é um dos temas mais importantes que é a questão da comida. Então a gente resolveu ajudar a Cozinha Solidária, que é um projeto no Brasil inteiro, do MTST, e que está lá. Eu fiz uma doação agora, eu acabei de fazer entrando aqui, fiz um Pix de mil reais, então está aqui o Pix, feito. Imagine, é até um pouco mais barato, mas que seja cinco reais o custo de fazer uma marmita ali. Então isso aqui é o seguinte, eu estou doando 200 marmitas. Se você puder doar 50 reais, você está doando 10 refeições. Então a gente queria pedir para todo mundo apoia.se barra enchentes rs. Se você fizer aqui um depósito, você vai estar ajudando a poder oferecer comida, que é aquele bem que está nos de primeira necessidade. A gente sabe o quão sério é o projeto Cozinha Solidária, um dos projetos mais bonitos do país, e a gente sabe da necessidade de conseguir levar comida. É uma das coisas que vai faltar, porque não tem de onde tirar dali. Então a gente tem que ajudar. Eles estavam de manhã com 258 mil captados, o objetivo é chegar a 500 mil. Vamos ajudar, turma. Vamos ajudar. Eu acho que é bem legal a gente tangibilizar o negócio. Então quando eu doei agora de manhã, eu falei, caramba, são 200 refeições. Imagina o seguinte, você doar 50 reais, são 10 refeições. É coisa pra caramba. São 10 pessoas que vão estar ali, que tu vai estar, assim, potencialmente salvando vida. Salvando uma vida de alguém que vai poder comer ali.